Eu não vou dizer que as minhas ideias são iguais às suas, são iguais às suas Eu não vou dizer que os meus pensamentos são iguais aos seus, são iguais aos seus Eu nasci no meio do sertão, junto ao vinho pajero, junto a chique-chiques e mandacaros Eu a bolera vaqueiro, minha vó cozinhava no fogão de leia Eu a bolera vaqueiro, minha vó cozinhava no fogão de leia No fogão de leia Eu não vou dizer que as minhas ideias são iguais às suas, são iguais às suas Eu não vou dizer que os meus pensamentos são iguais aos seus, são iguais aos seus Eu nasci no meio do sertão, junto ao vinho pajero, junto a chique-chiques e mandacaros Eu a bolera vaqueiro, minha vó cozinhava no fogão de leia Eu a bolera vaqueiro, minha vó cozinhava no fogão de leia Meu avó era vaqueiro, minha vó cozinhava no fogão de leia Meu avó era vaqueiro, minha vó cozinhava no fogão de leia Meu avó era vaqueiro, minha vó cozinhava no fogão de leia Minha vó cozinhava no fogão de leia Meu avó era vaqueiro, minha vó cozinhava no fogão de leia Minha vó cozinhava no fogão de leia Obrigado.